olá galera um box hoje é de uma carcaça que eu comprei o motor de uma bis é uma peça original vem muito bem embalada não veio com nota fiscal mas veio com comprovante de conteúdo paguei 491 15 aqui na minha cidade estava saindo mais caro que isso o interessante é que ela tem um lacre para não receber caso esse lacre tenha sido violado então a gente tem certeza que a peça é original mesmo abrindo a peça aqui ela veio tudo ok sem arranhões sem amassados é uma peça original e não apresenta nenhum defeito vou estar levando para o mecânico e ele vai já tá é vai estar colocando ela na minha moto substituindo aqui estragou muito obrigada curte aí galera